Muito obrigada pela sua intervenção. Eu estou aqui hoje não na qualidade de Presidente da Subcomissão para a Reinserção e Assuntos Prisionais, mas na qualidade de Deputada da Primeira Comissão, que foi nomeada relatora das duas petições, a cuja junção se procedeu em virtude da similitude dos respectivos objetos e tal como a lei permite. E é nessa qualidade de Deputada Relatora que, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e dando já início à segunda ronda, gostaria de reiterar os meus cumprimentos a todos os peticionantes na pessoa de Vossas Excelências e um cumprimento que não é uma formalidade, é um cumprimento de sentido, porque para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista a apresentação de uma petição é um verdadeiro exercício de cidadania e por suponho um compromisso de cada um dos que subscrevem a petição com as causas que pretendem alcançar por via da mesma. Escutámos, o Grupo Parlamentar está representado por mais senhoras e senhores deputados nesta reunião, seja presencialmente, seja por videoconferência, as circunstâncias atuais assim o exigem, mas escutámos com toda a atenção as questões que colocaram, as preocupações que manifestaram e a posição que assumiram relativamente a essas mesmas questões. E tendo tomado boa nota e em linha com o trabalho que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem desenvolvido na Assembleia, de que a subcomissão é apenas um dos palcos, digamos assim, dessa ação, em linha com o trabalho que temos desenvolvido, iremos dedicar a nossa melhor atenção à análise, quer das petições, quer dos contributos que nos deixaram aqui hoje e que eu mais uma vez agradeço.